Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Prumolino e neste vídeo vou passar para vocês a minha opinião com relação a este protetor facial em color articulado de 8 polegadas, que comprei para fazer um review aqui no meu canal. Como eu disse, comprei este EPI e não estou aqui fazendo propaganda da marca ou da loja que comprei. Fabricado no Brasil pela Distrai Indústria e Comércio com garantia de 60 dias. Sua validade é indeterminada. A carneira é feita de termoplástico rígido. De fácil regulagem na parte superior da cabeça, regulando a altura. E também na parte de trás da cabeça, regulando o tamanho, através de ajustes simples. A parte frontal da carneira é recoberta com espuma sintética para absorção do suor. Dotado de uma pequena aba na parte frontal, a altura do visor é de 8 polegadas e vem revestido por duas películas protetoras. Preso na aba por seis pinos, sua composição é policarbonato, com transparência ótica de 86% e com regulagem através de duas borboletas laterais. Próprio para proteger os olhos e o rosto contra impactos de partículas frontais. O item mais importante na hora que o amigo for comprar o seu protetor facial é a verificação do material de composição do visor, que neste EPI é policarbonato, um material 250 vezes mais resistente que um vidro da mesma espessura. Sendo assim, recomendo este protetor a todos, sempre com aquela ressalva. Se no uso do dia a dia este equipamento apresentar algum defeito ou ineficácia, farei um vídeo mostrando para os amigos. Tchau, tchau.